Olá pessoal, Tony Rodrigues além da notícia. Mas uma outra notícia que me chamou bastante atenção hoje é da revista Veja. Encontramos o porteiro, não é? O porteiro mais comentado do Brasil finalmente tem nome e endereço. Ele se chama Alberto Jorge Ferreira Mateus e mora na Gardenia Azul. Olha só, bairro fincado em área dominada por milícias na zona oeste do Rio de Janeiro. A revista o localizou às 17 horas de segunda-feira, dia 4, quando ele apareceu na porta de casa, um sobrado amplo e sem pintura de shorts, chinelo e camiseta do Flamengo. Assim que a reportagem se identificou, o sorriso despreocupado do porteiro simplesmente sumiu. Eu não estou podendo falar nada, não posso falar nada, disse ele, virando as costas e fechando a porta. Alberto Mateus ficou famoso ainda sem nome nem endereço. Na última semana de outubro, quando o Jornal Nacional divulgou os dois depoimentos dele à Polícia Civil do Rio de Janeiro, afirmando que no dia do assassinato da vereadora Marielle Franco e de seu motorista Anderson Gomes, em 14 de março do ano passado, um dos acusados pelo crime, o ex-policial militar Elcio Queiroz, parou na cancela do condomínio em que ele trabalha o Vivendas da Barra e lhe disse que ia visitar a casa 58, onde vivia seu mais famoso morador, o então deputado federal Jair Bolsonaro, candidato à presidência. A versão cairia por terra menos de 24 horas depois. Ele havia mentido e aí a gente sabe agora que o porteiro, além de ser um fujão da imprensa, é também um grande mentiroso. Mas é isso aí, nem tudo está perdido, a operação Lava Jato está ativa no Rio de Janeiro, que me parece ser um dos principais focos de corrupção do país. Vamos esperar que essa decisão do Supremo Tribunal Federal encontre ressonância internacional. A ONU congrega, por exemplo, 193 países. Destes, todos estes países, somente o Brasil não admite a prisão em segunda instância desde ontem, 7 de novembro de 2019. Isso ninguém sabe realmente mais explicar porque falece a segurança do direito, falece a segurança jurídica no país. Porque era uma medida que prevalecia de acordo com o Código de Processo Penal de 1942. Olha só quanto tempo. Aí quando foi em 2010, para proteger os elementos do mensalão inimigos do Brasil, o mesmo Supremo Tribunal Federal revogou a prisão em segunda instância. Em 2016, para encarcerar o Eduardo Cunha, eles voltaram à prisão em segunda instância, mas nunca imaginaram que meses depois, em abril de 2018, um ano e pouco depois, seria preso, condenado, Luiz Inácio Lula da Silva, e engaiolado por conta dessa decisão. E aí de lá para cá eles vêm fazendo tudo para acabar com a prisão em segunda instância, finalmente conseguiram estar aí. Foi, não é, alcançado o objetivo e a namorada do Lula, a senhora Rosângela, ou Janja, como é, Rosanja, né, Janja da Silva, disse, olha, eu vou te buscar amanhã, que é hoje. Então hoje ela deve estar indo lá em Curitiba para buscar o Lula, que deve ser solto imediatamente de acordo com o pedido formulado pela sua defesa. É isso aí, pessoal. Se você gostou, deixa o seu gostei, se inscreve no canal, ative as notificações e vamos para adiante. Apesar de tudo, é Tony Rodrigues, além da notícia.